Como é que o que faz pro carro empinar? Pro carro empinar tem que instalar ignição automática Ignição? Isso, o que é que eu faço pra você? Eu não quero, você é mecânico? Sou mesmo? Deixa eu colocar Pode me acompanhar aqui meu filho É a ignição automática que faz o deduzamento da ignição automática do motor Licença, por favor Entrei, P1 Aí, eu preciso só que você saia do carro pra fazer a química urbana Isso você roubar Já roubei Vou levar pro desmanche, rapaz Mecânico é a miséria que eu sou, mecânico é o cranco Vambora Ó Ó, gente Um cara roubou meu carro aqui, ó Vai passar na frente da facção com meu opala Cata, mete bala Ele voltou, ele voltou Ele não pega pra lá não Mete bala não Ele consegue ir lá no desmanche Vai no desmanche lá Quem consegue ir lá pra mim fazendo favor pra matar um cara Ele roubou meu opala, tá me ameaçando Vamos lá pro desmanche Ele tá com o pala preto, não é na frente do desmanche Ele tá chegando no desmanche Para de ficar batendo rádio aí, ó Liburu Você podia ser comido por cupido, sabia? O cara tá chegando na mecânica lá, ó Essa mecânica aqui, ó Manda a localização Ele tá indo lá pro desmanche, que consegue chegar lá É melhor você aceitar que você perdeu Você vacilou, perdeu o opala Trabalha, compra outro, é bem material Muito melhor do que tá perigando a tua saúde física Tua integridade, cara Pula do carro, hein, Roberto Pula do carro Olha o desmanche aí Pinta não, pinta não O carro é meu, ele roubou meu carro, Roberto Fala, cara, dá pra fazer aquela desmanchada? Aqui desmancha não, cara Ô, tem como você matar esse carro de cara no piloto, não? Não Não, aí você perdeu o carro, né? Perdeu o carro, né? Você é do cabelo vermelho Tira pra mim uma dúvida Roubo é roubo, não é? É, meio que é, né? É, então meio que é Roubo é roubo Você perdeu A não ser que tu pague uma multa pra ele, cara O valor do veículo, aí tu pega teu carro de volta É, aí se quiser estender o chiclete Você pagar um valor considerável Só pra valorizar o meu trabalho Meu esforço Aí eu deixo você com a fama Você paga uns trocados Eu lego o carro com você O que você acha, ô Miguel? E trocados? Eu tô querendo vender o carro Porque eu tô sem dinheiro Eu também tô sem dinheiro Eu tô trabalhando Teve investimento Colocar essa roupa de mecânico E é caro na loja de roupa O nome é até 400 Gente, vem que não despinta o carro aqui Perdeu, foi Miguel Policial Esse moleque aqui do lado Tá ameaçando o mecânico Esse menino aqui Tá me ameaçando Eu sou o mecânico Ele não quer sair do meu carro Ele tá mascarado Manda ele sair do carro Aqui, ó Não quer sair do carro do mecânico Sai do carro aí, bicho Desce aí também, vai Desce Se acelerar eu vou matar Desce Toma aí Eu desço Ó, a chave é minha, ó Ó, tranquei E destranquei, ó Ah, mas por que você não desce, acha? Como é que dá as ideias? Tá pegando o carro Não tá dando parte da mecânica A chave é do cara E você tá metendo o lucro aí Nada É porque ele entrou no carro Na mecânica Enquanto eu tava pintando Mas que... Você é mecânico mesmo, Xara? Sou Eu vou lá e te provo agora Te provo nas ideias Mecânico mesmo E prova E prova então, Ju Então vamos lá, ué Se quiser, eu levo lá na garagem e guardo ele Você cago volando agora e guardo ele? Por que você não trancou o carro? Não tive nada dessa confusão Ó, vamos fazer assim? O mecânico tá sendo feito? Vamos deixar pra lá E cada um sei que seu mano Ô mecânico Arruma aqui pra mim, por favor Arrumo? Mac, Mac Você arruma pra mim a minha moto? Eu te livro da prisão Arrumo, querida Claro que arrumo Ah, valeu, cara Então arruma aqui pra mim, por favor Ó, eu vou te tirar o Gema Tu não vai me matar, né? Tá, tá Tá, então tá Não me mata, por favor Arruma a minha moto Explode também Aêêêêêêêêêêêêêêêêê. Aí, ó. Tá tudo feito com a moça aí. Vem cá, vem cá, vem comigo. Eu sei, cara, ele foi tipo... Ah, moça, aí, moça. Fala pra aí, moça, não, não dá pra você não. Foi engando o carro do menino ali. Pera aí... Foi engando o carro do menino. O que aconteceu, você não acredita? Ah, o cara chega revistando. Vai ver se erra, vai! Uma 5, 123 muni, uma ogema... Vê se me erra, cara. Vê se me erra, fica marcando os outros. Mecânico. Mecânico. Eu ia te ajudar a firmeza, papo 10, mas... Não, entendo, eu entendo. Você ia ajudar porque você sabe levar na boa. Esse cara aí, você explicou comigo. O menino lá, o menino lá chegou pegando o carro. Eu trabalho na mecânica. Chegou o menino do nada e pegou o Opala. Mas ele era o dono do carro, como eu ia saber. Eu acho que ele foi roubado. O ladrão levou o carro até a mecânica e ele chegou pra recuperar. Aquele Opala ali fora? Vem cá, Cotter, vem cá. Aquele Opala ali de fora? É, aquele Opala. Só que o Opala é do menino, como você ia saber. Qual? Esse aqui? Isso, esse Opala aí. Deixa eu ver. Dá um tratamento aqui. Olha lá, ele fugiu, 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 fugiu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aquele cara é morrido, aquele cara é morrido, aquele cara é morrido. O que você tem aí, filho? Fala pra mim. Tá perguntando por quê? Você já não revistou a mula? Fala pra mim, você arrumou o carro como? Quero saber isso. Kit de reparo. Porque mecânico você não é, né? Sou mecânico, trabalho na Headline. Tá bom, eu vou ser gente boa de cima. Eu só vou quebrar sua GoPro aí e você vai embora, certo? Ai, que isso, cara? Pronto, só queimou sua GoPro aí, amigão. Você vai embora, vai. Ai, obrigado, cara. Vai lá, só me dá merda. Mas deixa eu te perguntar. E minhas coisas que você pegou, como é que vai ficar? Eu não peguei nada não, amigo. Pegou, sumiu tudo? Uh, meus amigos funcionários. Acabei de arrumar um problema com um menino de um Opala. Vocês não têm noção da coletividade que aconteceu. Não, pai, primeiramente, boa tarde. Seguramente, a gente tava tendo uma outra conversa aqui, né? Ah, perdão. É que aqui é um estabelecimento de trabalho, que a gente falava dos nossos testemunhos de negócio, não fofoquinha de relacionamento. Não, mas não é fofoquinha de relacionamento, não. Então, acho bom. Então, acho que eu posso ficar aqui, não estou incomodando nada. Você é realmente da Headline? Eu sou. A mim, não. Agora, se estiver incomodando. Eu sou funcionário novo da Headline, carteirado e assinado. Muito bem assinado, tá, queridinho? Esse uniforme velho. Velho? Velho é o seu pai que te colocou no mundo, aquele idoso. Ô, moça, é sério isso, moça? É muito sério, muito sério. Eu já tô louco hoje. Tô de trabalhar. Pra ser idoso, ele me ensinou muito a educação. É mesmo? Problema é zero. Eu tenho educação pra dar, eu sou sem educação mesmo, eu mando ele tomar no nareco. Desculpa, tá? Eu só tô aumentando. Oi? Mando tomar no narequeço. Sai daqui, que quem manda nessa área? Quem manda aqui sou eu. Nesse pedaço, quem manda sou eu. Eu sou o congénito da região da área da parada. Quem é que manda, polícia? Hum. O que é que manda? Eu não mando nada, quem manda é ela. E você tá olhando demais aqui por quê, hein, Trutão? Vamos lá. Isso, isso. Vai nadando mesmo, formigueiro. Olha a cara desse boneco. Mó forgado. Sabe aquele cara inconveniente? Ah, você vai arrumar o carro dela e ela vai ficar passando conversa, ou pau no aro? Agiliza, filho. Oi? Agiliza. Tá na casa da mãe roada, não. Olha o cliente. O que é que você manda, cara pintada? É uma pintada mesmo. Você quer uma pintada? Então, vira aí. Toma, toma. Tome, tome, tome. Rosa, rosa, rosa. Tem que passar um... Vai. Olha quem chegou ali. Ô, cara. Não tá dando pra pintar, não. Essa moto tá clonada. Deixa eu arrumar o Opala ali. Opa, pode sair do veículo aí, por favor. Ah, cala a boca, velho. Lá não precisa chato, velho. É de pão, tem um carro. Ô, meu bebê bolete. Você vai precisar do meu auxílio emergencial? Se não, sai da minha mecânica agora. Sai da minha mecânica agora. Sai da minha mecânica agora. Que eu não aceito papinho de tititi. Ai, que eu saí ali a revista da tititi. Vê o problema seu. Opa. Ô, doutor. Sim, pode mandar. Manda a letra. Tá dando um reparozinho ali fora, né, moral? Só um reparozinho só. Coisa rápida. Só faço reparo aqui dentro, meu homologado. Deixa eu pegar lá o carro. Só faço reparo aqui dentro. Lá fora do site, senão vão me dar tido. Ô, Beck, pinta pra nós essa moto aqui. Você consegue? Você quer uma pintada? Dá a entender, não, mano. Pinta aí. Toma essa pintada, cara. Essa é só de noite, cara. Só de noite essa. Oi? Deixa eu ver. Destranca aí a moto. Nossa, essa é bonita. Essa brilha no escuro ainda, cara. Deixa eu ver como é que é essa. Vixe, essa é louca, meu. Essa aqui é foda, cara. Essa é a moto mais estranha que eu já vi. Ô, tu é mecânica? Ó, nossa, que moto legal, cara. Que moto bacana, cara. É mecânico doido pra tudo, né? O mecânico doido. Ô, cara. Essa moto é insana. Top. Pinta essa bomba aí. Hã? Meu bicho. Pinta ela. Tá bom. Oi. Oi. Ai. 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 Não é mecânico não, viado. Isso é foda, hein? Próxima! 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 Mecânico, cara. E aí? Adeus mecânico doido aqui, cara. Deve estar no Serasa. Adeus mecânico doido aqui. Oi. Tudo no Serasa? Deve estar. Procuma fazer denúncia. Eu tô devendo, eu tô devendo meio mundo. Eu tô nem azul, não. Fala teu passaporte. É só questão do tempo até eu parar no presídio. E é? Eu vou ser transferido. Ah, que bosta, hein? Eu pulei o muro. Eu fui pulei o muro do topo da prisão. Tô tentando a vida tranquila. A minha prisão. Mas a minha prisão era diferente. Era umas camisetas brancas. Com as mordaças na boca. Mas ela perguntou. Você tá tentando a vida tranquila com a Five na mão? Não entendo. A pistola é pra se defender. É pra prevenir? Como é que é? A pistola é pra se defender. Ah, mas você tem porte? Não te interessa. Você tá querendo saber da minha vida por quê? Nossa. Você tá querendo saber da minha vida por quê, Tio? Tô só te perguntando, moço. Tô só te perguntando, moço. Eu quero ser da amigo, cara. Mas é isso. É isso, cara. Ah, se você informar a gente da polícia aqui, você não vai arrumar nada, não. Demorou? E abraça o papo. Se o papo te abraça, eu corto seu pescoço. Mais pra frente que bico de sapato de palhaço. Mais pra frente com o nariz do binóquio. Ai, ai, que dia cansativo. Ai, que dia cansativo, irmão. Ai, ai, que dia cansativo. Ai, que dia cansativo. Cara, eu falei pra você pintar a minha moto, cara. Você não pintou por quê? Eu não vou. Eu já dei pintada na moto do outro. Já foi a minha libido do dia. Irmão, mas... Minha M8 ali, mano. Eu tava... Eu tava... Já foi a minha libido do dia, deixa eu falar com o meu funcionário. Ô, cara. Cara, mas eu vim primeiro, mano. Você pegou minha moto e ficou andando com ela. Eu pensei que você ia pintar a minha moto. Eu quero pintar ela de rosa. O dia foi muito difícil, Rogenor. Muito difícil. Muito trabalho. Ardo. Lapidando cada dia mais a estátua da liberdade da vida. Ó, chegou os homens. Vou botar a mecânica. Ó, tá fechada? O que que você manda? Tá fechada? Pro seis, não? Ah, é porque a gente precisa de tunar esse carro aqui, velho. Tunar? Maravilha. Pode encostar na baia alocadora da esquerda. Fortuna, vocês querem colocar? Oi? Bota a Fortuna, hein? Rebaixa ela, vai pro trecho filme. Ah, os caras não estão tomando, velho. Os caras jogam pra fora do carro não tomando. Que coisa doida. Quertei, hein? É bobo, hein? É bobo, hein? Os caras jogaram pra fora com comando. Deus me livre. Voltei. Ó, veio com um pouquinho mais de vida. Deu pra correr. Manda a cozinheira. Ô, mano, tá me ouvindo aí, mano? Tá me ouvindo aí? Tô. Ô, pô. Ah, beleza. Você pode testar mesmo. Valeu, valeu. É nóis. Valeu. Ué, ué, ué. Retornando. As tarefas diárias. Sai da minha frente. As tarefas diárias do Headline. A mecânica do futuro. Ô. Polícia tá ali ainda? Segura aí, local, que eu vou dar o chumbo. Ó, eu vou sair correndo. Fala pra eles que eu fugi, beleza? Ai, tô ferido, tô ferido, tô ferido, tô ferido, tô ferido. Que onda o carinha de ficar. Ainda foi atropelado ainda, turma. Cara, dá pra você dar uma carona nessa saveira aí, cara? Tá bem, amor. Ó, fala pra mim. O que carinha que é o Levi, né? Não sei. Levi, doido, que é parceiro de seis lá. É só da faca dele. O que é que aquele 5-7 que tava fazendo lá na Head, né? Ah, causando lá na mecânica nossa. Então, viado, eu batei dois deles. Tem uns caras fingindo que é polícia, entendeu? Eu batei dois deles. O cara tá bagunçando tudo a mecânica. Todos os mecânicos já saiu e entrou em greve. Enquanto a cidade não se posicionar com esse povo bagunçando lá. Não, esses caras, é foda. Eles morrem, foda. Você tava lá? Não te vi lá, não? Ó, marca pra mim o hospital aí. Memória fotográfica minha não tá adequada. Leve eu lá. Ó, vida dura, viu, rapaz? Trabalhar de CLT não é fácil, não. Quem sabe uma hora eu não ganho na loteria. Bilhetinho premiado. A tia, você vai se matar esse rapazinho aqui. Não, 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 não. Vou matar ninguém, não. Vai no hospital lá. Financiei o marrom da miss. Ficou conseguindo pagar o banco, tá comendo juros. Aí, ó. Vai dar ruim, cara. Vai morrer aí, cara. Dorme na caceta, não. Cara, você tá aí, cara. Ô, bicho. Au. Olha, o cara sumiu? Infartou. O cara sumiu, hein. Coitado, o cara ia me ajudar aí. Vou ficar com o carro dele. Que pelo menos o carro dele, tá na minha mão, tá em boas mãos. O máximo que vai acontecer é acabar um freio. Acabou o freio aí, cara. Vou colocar aqui pra ninguém roubar. Pegar um tratamento do hospital. Cara, faz tempo que eu não tô risada gravando um vídeo igual esse daqui. Aquela hora na mecânica lá, não dá. Certo, tá maluco. Clica no like aí, turma. Pra ajudar nós, hein. Nos vídeos aleatórios aí, vocês que gostam. Dos bagunceiros anti-RP. Não pode morrer. Porra. Isso aí, gente. Pra cima, chato. Ai, cara. Vira o sangue dele, pô. Me ajuda. Quer um tratamento? É o dado. Pronto. Aí. O que é isso, cara? O que você jogou de mim que é? Ele vai... Isso é... Adenalina. Aí não, né? Ah. E aí, médico? Como é que tá o buraquinho que não entra a luz? Vamos voltar pra minha mecânica querida, que eu amo. Acabou! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Tô louco! As polícias daquela hora. Que isso? Meteram tiro. Noia. Meteram tiro aqui, rapaz. Mecânico não pode dar tiro. Os outros estão fazendo nada. Opa, amigão! Vamos falar de negócio aí do dia, cara? Quanta confusão. O zóio do Sharingan do Sasuke? Galera, eu vou falar um negócio. Como é difícil trabalhar na mecânica. Que coisa de peça. Que é trabalhar na mecânica, meu mecânico. Nossa senhora. Não é fácil. Eu achava que era fácil. É muito difícil. Mas é muito difícil. Eu sinto que eu vou tomar qualquer momento de estresse na síndrome do burnout. Eu me demito. 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 Assina minha carteira. Assina. 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 Fica melhor. Fica melhor. Fica melhor. Troca pro miúdo. Vocês pagam um dinheirinho e eu vou embora. Eu nunca mais volto aqui. Nunca mais atazando e infernizo a vida dos senhoritos. Então, seu Osmar. Vamos ver. Como podemos fazer isso. Por trás de todo homem com humor duvidoso existe uma dor que finca no seu peito. Eu sou como uma hiena faminta. Eu só tô procurando um bando pra me socializar. Essa mecânica trouxe uma energia vital e um chakra da raposa de nove caldas que me fez pertencer e ser pertencente a esse lugar. Eu só peço perdão. Eu só peço perdão. Por favor, não me surre com a espada do santo do seu Jorge. Eu sou capaz de beber a urina do rei Leônidas pra me socializar e me sentir íntimo de humanos. Sabe o que eu acho às vezes, moça? Tá pintando um clima de debreada entre nós. Tá pintando o quê? Clima de debreada. O feromônio do amor tá exalando os átomos. Quando você mesmo posso sentar no seu ombrinho? Colocar o bumbum no seu osso? Não, eu acho muito íntimo. Não gosto de intimidade. Desculpa. Tudo bem. E o bumbum na sua cara então? É menos íntimo? Eu vou te dar uma facada, moça. Pra ser uma facada em você. Vamos dar um cheiro aí da buzamba. Faz quase um dia que você não toma banho. Eu tô meio hoje é cedo. Passei sabonete de pomada de moringa. Não parece. E aí gente, vamos negociar um preço aí pra eu ir embora? 200 mil e eu vou embora. 199,99. Fechado, fechado, fechado. É um bom valor. Dois reais se tu quiser. Não pode ir comigo, não pode ir comigo. Opa, cliente. Cliente. O que você manda, meu cliente? O que você manda, meu cliente? Aê. Olha essa morena aqui. Hã? Fala com ela, vai falar comigo. Perdeu alguma coisa aqui, truta? Pegou o negócio. É o que, rapaz? Eu gaguejei? Pai, você baixa a bola comigo, rapaz. Você nem conhece, não. Você não sabe de onde eu sou, não. Ah, e depois se eu dou facada nele, é o que eu tô errada. Você não teria coragem de me dar uma facada? Facada não, uma bala na cabeça talvez. Você também não teria coragem? Tem alguém aqui pra tonar meu carro? Opa, eu? A moça aqui de vermelho. Aqui é de vermelho. Eu, pode ir lá que eu vou tonar. Eu tô fecando que eu não me aguento mais. Eu sou muito chato, cara. No vídeo é engraçado, eu sou chato pra caralho, bicho. O que você gostaria de fazer na tonagem do carro? É do outro lado, cara. Aê. Deixa eu ver se esse é bom. Nossa. Tô fazendo um processo de suspensão, de identificação de problemas e autorificação de tonagem. Tá? O que é? Deixa eu ver como é que tá a referência do carro. Deixa eu ver como é que tá a referência do carro. Esse carro não é bom. Amigos, eu sinto muito em dizer, mas o carro tá com um problema no motor. Ah, conserta ele aí pra mim, então. Ok. 50 mil. Tá louco. Você bate meu carro e tem que pagar? O quê? Deixa eu ver outro cliente ali. Quem tem carro de verdade. Opa, Lamborghini. Isso é nave. Opa, doutor. O que você manda? Bom. Queria pintar ela. Como é que vocês estão? Tô bem. Pode destracar aí. Deixa eu ver esse aqui. Vou fazer um processo de identificação, de auto-identificação do carro, tá? Deixa eu ver. Ó, esse já é melhor que o outro. Esse já é melhor que o outro. Esse é melhor que o outro. Desce do carro. Esse é melhor que o outro. Achei que era a minha corra, tu não é nada, cara. É, cara. O teu carro tá com um problema. Ah, qual o problema dele? Não tá vendo o tamanho da fumaça que tá saindo? Tem que reparar. Essa é mecânica. Repara aí, pô. Vou reparar, cara. Vou reparar. Toma um banho de chuva. Fico branca como a neve. Seu luar é meu amigo. Se surar, ninguém se atreve. É tão bom ficar contigo. Ó, luar contente. E aí, doutor? Espero ter ajudado, amigo. Desconha do mecânico. Você não cansa de ficar sentada, não é, ô Zeca pagodona? Vou colocar o cu no seu ombro de novo. Ô, louco! Ô, louco! O que eu fiz errado, é o contrário. Que porra, é isso. É o que eu fiz ao contrário. Pera aí, moça. Agora que é dele, tá certo? Aí. Eu fiz ao contrário, hein? Não me denuncie, hein? Não vou me cancelar aí no jogo, hein? Ô, gente, vamos voltar a trabalhar, galera. Tá cheio de gente entrando na mecânica. Vocês tão fazendo greve, esperando o André me banir. Sei lá o que vocês tão fazendo. Você tá louco pra pincar a paca em alguém de novo, sou fila da mãe? Não, eu só tô falando. Vamos fazer um pix pra mim, eu vou embora, miséria. Confio. Tô falando. Ó, eu prometo. Eu prometo. Se quiser um pix, eu vou embora. Eu sou homem de palavra. Eu sou certo nas minhas coisas. Eu sou uma hielma faminta quando é pra ser. Ó o cara pegando faca pra me matar ali, ó. Ai, fora, feio. Pegando faca no caminhão aí, ó. Vamos pôr o porta-mala dentro. O cara viva aqui pegando arma no baú pra me matar, cara. Cria vergonha, ó. Esse zói de vespa. Vixe, se lascou. Aí, o resto eu vou deixar um pouco pra ele aí. Não vou deixar ninguém pegar as coisas dele não, gente. Aí, cara, quiser as coisas, tá dentro desse caminhão aí, de graça. Voltando ao que eu tava falando. Eu me considero um homem robusto, uma hiena faminta, um cavalo, uma galega, uma xaduia. Um cavalão. E eu tenho uma fazenda que eu crio cavalo. Eu tenho sete cavalos aidéticos pra atorar a bunda dos meus inimigos que mexem comigo ali na esquina. Você não gostou de mim, moça? Moça, eu tô resolvendo um negócio pessoal. Peraí, dá um minutinho. Não, mas é amigo. Dá um tempo, moça, por favor. Mas é amigo, vamos pagar. Faz o Pix, racha seco o cara. Cada um paga um pouquinho, eu vou embora. Eu prometo que eu vou embora, eu vou embora. Moça, eu tô ocupada. Dá licença, por favor. Eu vou embora, moça. Eu vou embora se você pagar o Pikes. Eu tenho que pagar. Pikes. Você acha que eu sou chato? De verdade, pode ser sincero, eu não vou me doer, não. Eu sou inconveniente, chato, morro. É, moça, eu tô tentando resolver um negócio pessoal aqui, moça. Mas o que aconteceu? Eu posso te ajudar? Por favor. Daqui para mim. Mano, eu vou sair de serviço. Olha o cara andando o caminhão do outro. Olha o cara andando. Nossa, o cara fez a limpa do caminhão. Cara, você é mó ladrão, cara. Ô, seu ladrão. Você rapou o caminhão do cara aí? Não, só troquei de lugar. Ah, é? Olha para mim aqui, cara. Você só trocou de lugar. É que aqui estava tro... Você só trocou de lugar o caminhão, é? É, troquei de lugar. É para as vezes para a galera entrar aqui, né? Ficar mais longe, continuar. Entendi, cara. Chegou os polícias. Ô, lança o Fortuny nesse carro aqui. Claro, cara. Agora. Agora, polícia. Agora, irmão. Ô, como? Nós temos parceria, né? Parceria. É isso aí. Nós temos parceria. Só o preço. Aí você lançou uma roda de trilha na X7. Olha o de bandido aí. Tá. Quer que coloque a roda para funcionar mesmo? O cara percebeu. Tem um cara preso aqui dentro, ó. Cara, meus deus, eu sou muito chato, bicho. Ô, não tem mais nenhum mecânico lá. Os mecânicos foram tudo embora. Eles devem estar prendo alguma denúncia, alguma coisa. Eles não estão nem trabalhando, cara. Vai morrer, caralho. Você vai morrer, maluco. Você vai morrer, cara. Você vai morrer. E aí, vai acabando. E aí, vai acabando. Deixa isso para lá, turma. Eu falo o seguinte, meu povo. Como os mecânicos foram tudo embora. Eu já tosanei todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Porque eu estou com um tempinho meio atrasado hoje. Depois de tu editar esse vídeo. Então, só clica no botão de like. Se inscreve no canal. Se você está com saudade dos vídeos. Incomodando todas as pessoas presentes. Clica no like. Se inscreve no canal. E segue o meu perfil no Instagram. Arroba. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Esse aqui eu me superei. Ô, bicho chato. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri